Música 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 Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E por que vai, vai Tô tentando te esquecer Eu sou a Shabbat que nós dois Não sei, tira, tu já tem Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Novinha de vinte do peitinho e do bundão Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, vai, vai me faz de cavalão Tu da cavalgadão Tu dá cavalgadão, tu dá cavalgadão Sentando com teu popozão Tu dá cavalgadão, cavalgadão, cavalgadão Tu dá cavalgadão, cavalgadão Não é mamãe Tá bem aqui, isso não passa, não Tá sentado, não Tu dá cavalgadão, eu não quero que ela sobe na festa, eu quis te ala Fala que me ama é acesa demais, pra mim tu faz Eu gosto de você, sei tanto, eu te visitando Eu te vejo, me dando, me dando, me dando, me dando, me dando Esse canto, é Felipe Domingo, você não passa, eu Tão no teu fogo, navadão Então venho, venho, venho Balançado, balançado, moto, moto, moto A onda agora é Ei, sentanto, ei, sentanto, ei, sentanto, ei, sentanto, ei, sentanto Faz a cara o deboche Trava na peleza Ei, sentanto, faz a cara o deboche Mas vem sentando, mulher Ela é de buchada Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Apaga tudo, deixa o baile no escurinho Apaga tudo, deixa o baile no escurinho Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Toma 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 De quatro novinhas jogando bumbu Poma toma 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 só que a v innovation Tu pessoa não diga que língua do é Como tá no devagar, eu não vou ficar de quatro Como tá no devagar, vai, vai, vai Como tá no devagar, vai, vai, vai O que vai, vai Como tá no devagar Colocar no devagar Colocar no devagar Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Ah, 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 ah Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, ois demais Eu quero tradicionalmente vermelha Papo, 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 papo Eu sou o mestre dos papos Eu sou o mestre dos papos Vai cavana, 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 vai cavana Hoje eu vou com a Letícia Amanhã vai ser a Larissa A minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma Toma, toma, toma Então toma, toma, toma Toma, toma, toma Aí, aí, precisa copinha não Sobe de projeto Essa novinha magrinha que rebola, tá? Ela falou que essa tinha uma rebola, tá? Toma, cargadinha por cima da... Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Hoje eu vou com a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Amor A minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma, toma Toma, toma ices